Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Bom, já faz um tempo que a gente tem conversado um pouquinho por aqui sobre rotina de estudo, sobre como se organizar um pouco melhor nessa época difícil que a gente está passando de quarentena. E a gente até já conversou sobre isso aqui algumas vezes no LabCast, vocês mandaram até algumas perguntas. E naquele momento eu respondi para vocês que eu estou no mesmo barco. Aqui também está sendo difícil, aqui também está sendo complexo de se organizar. E em algum momento a gente começou a conversar também que existem algumas técnicas para a gente melhorar a organização do nosso tempo e como se organizar nessa quarentena para ter um rendimento melhor nos estudos e até na nossa vida, no trabalho e tudo mais. Recentemente eu conheci uma técnica chamada Pomodoro, que é uma técnica muito legal, que consiste em tu organizar as tuas tarefas e botar horários bem específicos, tanto para te trabalhar quanto para te descansar. Mas mais do que isso, eu conheci também uma pessoa que desenvolveu uma aplicação para a gente utilizar essa técnica de uma forma mais fácil. O Gregor é estudante da Tribe e ele desenvolveu uma aplicação muito legal com o Pomodoro. E a Tribe me conectou com ele para a gente conversar um pouquinho com ele sobre esse desenvolvimento do projeto, sobre as experiências dele em construir essa aplicação. Então hoje eu vou ligar para ele e a gente vai poder ter uma conversa super legal nesse sentido. Oi Gregor, bom dia! Oi Julia, bom dia, tudo bem? Tudo certinho, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo, é bastante frio aqui em Florianópolis, estou todo encasacado aqui, mas tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Tirando o frio, por aqui também está frio, moro em Santa Catarina também, estou pertinho de ti. Então eu também estou sentindo aí o mesmo frio que está te pegando aí. Bom, eu te liguei para saber um pouquinho mais do projeto que você está desenvolvendo, projeto com Pomodoro, muito interessante. Eu estou tendo muitas dificuldades aqui para arrumar o meu tempo aqui e eu sei que você desenvolveu essa aplicação. Queria conversar contigo hoje sobre esse desenvolvimento, essa sua experiência, mas queria começar pedindo para te apresentar aqui para o pessoal. Bom, obrigado pelo convite, né? Primeiramente, meu nome é Gregor, eu tenho 28 anos, sou aqui de Florianópolis, como eu já falei. Eu não tenho graduação, cheguei a usar Engenharia de Infraestrutura pela UFSC, mas não terminei a graduação. Já trabalhei um pouquinho de tudo, já trabalhei como barman, já trabalhei em estúdio de tatuagem, já gerenciei um estúdio de tatuagem uma época, depois brinquei de ser tatuador uma época também. E, por último, eu voltei, eu já tinha trabalhado com os meus pais uma época, que é uma empresa pequena, assim. E é onde eu estou agora, eu estou trabalhando com eles, voltei e foi trabalhando com eles que eu comecei a me interessar de novo, assim, por tecnologia. Mas daí, a partir disso, surgiu o interesse de começar a aprender programação, aí comecei a estudar por conta própria. Acabou que eu encontrei a Tribe, e hoje em dia eu estou trabalhando pela manhã e estudando na Tribe pela tarde. Que show! E queria que tu compartilhasse um pouquinho também como é que começou esse desenvolvimento desse projeto do Pomodoro. Tipo, o que tu sentiu que tu precisava para começar a construir? Quais foram as primeiras ideias ali? O que te motivou a começar a desenvolver esse projeto? Então, esse projetinho, eu, antes de entrar na Tribe, eu já fazia um curso de programação online gratuito, que é o Free Code Camp. E eu fiz esse projeto, eles têm lá esse projeto de fazer o Pomodoro, mas é bem básico, assim, que é para exercitar bibliotecas de front-end. Então, eu já tinha terminado esse projeto lá, mas eu vi que faltou, assim, eu não... Em teoria, eu tinha terminado o bloco de front-end deles, mas eu vi que eu estava longe de ter um conhecimento bom, assim, né? Então, eu resolvi aprimorar e eu vi que justamente encaixava muito no momento que a gente está, assim, né? Então, foram duas coisas que uniram, assim, eu vi que realmente tinha... Era um aplicativo que eu poderia fazer e teria uma praticidade, teria um uso real, assim, né? Não seria algo que só faria para exercitar a coisa mais interessante. É, realmente, gerenciar o tempo é uma coisa, assim, que é muito importante. Às vezes, parece meio boba, assim, a gente fala, ah, mas você precisa marcar o tempo. Daí, tu pensa, ah, beleza, eu tenho horário para comer, eu tenho horário para levantar. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Às vezes, em pequenas tarefas e tu definir essas tarefas, só o fato de tu botar na agenda, eu tenho tal tarefa para fazer e vai durar tanto tempo, se planejar certinho, faz muita diferença. E a importância de, principalmente nesse momento, de ter um negócio organizado, ter os tempos de fazer as coisas, saber quando fazer, acho que é muito importante. Como é que tu tem lidado com as coisas por aí? Então, acho que é bem isso, né? Essa quarentena mudou muito a rotina de todo mundo. Então, principalmente para mim, aqui, ó, assim, se tem um ponto bom nessa história toda que acabou que está me sobrando muito tempo, assim. Eu estava, estava e ainda estou trabalhando pela manhã, mas eu, por exemplo, agora estou na empresa e não tenho movimento nenhum, sabe? Então, todo esse tempo que estou tendo extra é algo que a gente tem que saber usar para o bem, assim, né? Tem que saber aproveitar. E aí, eu acho que é aí que entra a necessidade dessas ferramentas de gestão de tempo. Como você falou, às vezes, anotar as tarefas, né? Já é algo muito importante, mas eu vi aqui, eu tenho bastante esse problema de dias que eu estou muito distraído, que eu estou, a cada cinco minutos eu pego o celular para olhar uma coisa, às vezes, minuto em minuto eu estou pegando o celular, não tem nem notificação e eu estou olhando. E dias também que é o contrário, né? Que, por exemplo, durante o projeto ali eu vi que, nossa, tinha dias que eu ficava horas direto ali, sem dar uma pausa, isso acaba sendo contraprodutivo, né? Os dois extremos, assim. Então, acho que, principalmente nesses momentos, o Pomodoro, ele é muito útil por te forçar. Claro, né? Aí depende um pouco da dedicação da pessoa, de cumprir o método, mas de fazer esses períodos de concentração, você vai realmente se dedicar a fazer aquilo e as pausas são essenciais também. É, tem dias também, como tu falou, assim, que eu estou muito distraída, assim, e é inevitável, tipo, a cabeça vai para lugares onde tu nem imagina. Eu sou uma pessoa que, quando eu boto uma coisa na cabeça, daí eu fico matutando ela, então, qualquer coisa externa que vem, que tira a minha atenção, eu começo a pensar sobre essa coisa e pensar e pensar e pensar e não consigo aquietar a minha cabeça. Então, para evitar que eu fique olhando para essas coisas externas, também tenho que botar bem certinho as tarefas, tenho uma agenda que diz o que eu vou fazer na semana e uma outra que eu uso para esboçar e botar, tipo, ah, hoje, agora eu vou fazer tal e tal coisa, listinha de tarefas, checkzinho, sabe? Para me ajudar a manter tudo certinho. E eu sinto muita diferença quando eu sigo as técnicas e quando eu não sigo as técnicas. Quando eu não preparo a minha semana é um caos, assim, tipo, eu não rendo, assim, nem metade das coisas que eu gostaria de fazer. E agora eu quero te perguntar também sobre momentos aí desse desenvolvimento, como é que foi, os teus desafios. Foi bem legal, claro, tive bastante desafio. As duas bibliotecas que eu usei, assim, as principais eu já tinha visto, mas muito por cima e aí eu tive muita dificuldade com o Redux, daí a gente não precisa entrar muito em detalhes, mas é uma biblioteca de gerenciamento de estado e ela é bem complicadinha, assim, então tive muita dificuldade, principalmente que nesse momento eu basicamente aprendi só lendo a documentação. Então eu sei que eu sei utilizar, mas ficou faltando muita coisa, sabe? Foi basicamente, assim, eu aprendi pra botar em prática e ponto. Sim. Mas, no geral, foi uma experiência ótima, assim, acho que uma das coisas que foi boa é que durante, enquanto eu tava fazendo ela, eu percebia a necessidade da própria ferramenta que eu tava criando. Aham. Então, enquanto eu tava fazendo, eu já baixei um aplicativo de polvodoro, porque chegou uma hora ali que eu tava, assim, muito estressado. E não tinha porquê, né? Basicamente, eu tava estressado porque eu não parava de ver um segundo. Inclusive, várias coisas que eu botei no aplicativo, que eu botei, por exemplo, algumas mensagens, assim, nas pausas, tipo, ah, levanta, faz um exercício, sei lá, é hora de meditar. Eu botei algumas frasezinhas nos momentos de pausa, que eram meio que o que tava refletindo o que eu tava fazendo no momento, assim, que era justamente, às vezes, eu via a necessidade de, pô, vou lá, vou ligar meu aplicativo de meditação, vou dar uma pausa. Então, foi bem legal essa experiência de o que eu tava fazendo era necessário até naquele momento. Isso é muito legal que tu falou, porque eu acho que é quase inevitável quando a gente tá construindo, assim, um projeto mais pessoal, a gente acabar inserindo muitas coisas nossas mesmo, assim, tipo, parte da nossa personalidade, parte do que a gente tá vivendo, do que a gente tá sentindo. Foi bem isso, assim, foi muito, bem pessoal, assim, né, a experiência, essas partes das mensagens, assim, foi realmente muito pessoal, mas eu acho que acaba sendo útil pra quase todo mundo, assim. E agora perguntando um pouquinho sobre a conexão, então, do que tu desenvolveu quanto à rotina na Tribe. Porque a Tribe tem uma rotina muito bem elaborada, assim, eu acho que isso é uma das melhores coisas, eu acho que quando a gente não tem rotina, a gente fica muito perdido e um dos melhores pontos da Tribe é isso, tem horário pras coisas, é tudo muito certinho, muito bem guiado. Ah, eu acho que até antes do Pomodoro, assim, né, antes do aplicativo, no momento que eu entrei na quarentena, eu percebi que eu tinha acertado muito em ter entrado pra Tribe, porque foi o que me manteve numa rotina, assim, né, porque, claro, você pode estudar por conta, mas é muito mais difícil mesmo tentando anotar as tarefas ali, seguir um cronograma certinho, né, e aí a Tribe, nossa, eu percebi, pra mim foi assim, o momento que eu percebi que realmente tá, essa foi a escolha certa, foi quando entrei de quarentena e porque aí foi o que motivou meus dias pra seguir aquela rotina certinho e não, claro, parte da Tribe fundamental, mas toda a comunidade que tem lá dentro, né, de alunos, então o pessoal te ajuda bastante, te faz querer seguir on track, assim, né, então isso é fundamental, assim, acho que a Tribe nesse momento de quarentena é algo que tem me ajudado muito, assim. É show porque o sistema que eles construíram ali, ele tava totalmente preparado, parece, pra esse momento, né, então tá fazendo o curso ou 100% remotamente ou com hub, né, com hub ou sem hub, a Tribe tava preparada pra esse momento. É uma experiência, claro, é uma experiência diferente do que a gente tá tendo agora, principalmente por esse contato próximo com os outros alunos, que só viram pro lado e já tiram uma dúvida, né, isso é muito bom. Mas, realmente, não perdeu muita coisa, eu acho que o que perdeu dessa interação social, assim, que era positivo, ganhou no tempo, né, que eu, por exemplo, acho que, falado, tava gastando umas duas, três horas por dia indo e vindo, né. O que tu desenvolveu foi um projeto mais pessoal, assim, acho que não foi nem pedido em aula e coisas, tipo, um interesse mais teu, mas como é que é a prática, assim, de... Porque a gente sabe que só estudar um negócio na teoria é uma coisa, agora, quando tu vai sentar e fazer, olha, é outra coisa, né? Toda a base de ensino da Tribe é focada em projetos. Basicamente, né, tem, claro, os dias de conteúdo, tem mais dias de conteúdo que de projetos, mas toda semana, basicamente, tem um projeto. É bom que você vai criando um portfólio grande também, né, os projetos da Tribe, justamente, eles são pontuais pra aprender aquele conteúdo que você acabou de estudar na teoria. Então, eles focam em bater um ponto, assim, né, por projeto, digamos assim. E, claro, né, sempre relembrando que já foi estudado. Na verdade, no próprio projeto Comodoro, eu tenho, eu botei uma, o list ali, né, uma lista de tarefas, e isso foi um projeto da Tribe, na verdade, que eu só migrei ele pro React e acabei implementando o projeto. Então, um dos componentes ali do meu projeto Comodoro foi um projeto da Tribe que eu incorporei nele. Mas, realmente, o meu xodozinho, por enquanto, tem sido o Comodoro, porque foi o que chamou a atenção do pessoal que tá programando também, né, então, a gente acha que tem um valor, valor extra, assim. É muito legal, assim, eu, sempre quando eu desenvolvo alguma coisa, eu gosto de desenvolver, eu gosto do trabalho de desenvolver, mas, quando tu vê alguém usando o que tu fez, ou quando tu vê alguém, tipo, se impressionando com alguma coisa que tu desenvolveu, chega a dar um arrepio, assim, porque é muito legal, assim, essa sensação de que tu fez um negócio que expande só as tuas ideias, tu concretizou o negócio, tá mostrando pra alguém, isso é muito legal, e conseguir aprender coisas que fazem com que a gente consiga fazer isso, tipo, ferramentas, técnicas, conhecimentos ali que a gente consiga materializar o que a gente, de verdade, aprendeu, é muito, muito legal, assim. Eu tô louco, né, eu vou, na verdade, ir pra parte que nem é da programação, assim, embora, claro, né, todo o conteúdo faz muita diferença, mas eu acho que o que mais tem me mudado, assim, nessa experiência com a Tribe é a parte meio que pessoal, assim, que é um ponto que eles batem bastante de soft skills, né, realmente interagir com as pessoas do curso e cada um querendo ensinar o outro e aprender junto, é uma coisa que eles reforçam muito, né, essa parte de soft skills como um todo, e isso é, eu acho que o que eu tenho mais botado em prática e que tem feito a diferença. Essas ferramentas, eu acho que é incrível, eu poderia estar falando de programação, mas acho que o ensino deles vai além, assim, e é o que realmente tem mais me mudado, essa parte de soft skills. Gregor, eu adorei conhecer a tua história, conhecer a tua experiência, foi muito legal, muito rico tudo o que tu compartilhou. Te agradeço muito por ter tirado um tempo e também agradeço a Tribe por ter feito essa conexão aqui, por poder te conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouco do que está por trás do projeto Pomodoro. Quero convidar também todas as pessoas, é claro, conhecerem, né, eu posso deixar o link aqui na descrição do vídeo para o pessoal acessar também e dar os pitacos sobre a tua ferramenta, usar o Pomodoro aí que tu desenvolveu. Pomodoro, dá para botar o link do GitHub também, claro, né, vira e mexe ainda tem um bugzinho aparecendo, o código, claro, dá para botar o link do Pomodoro funcionando, então qualquer coisa pode mandar lá, se quiser contribuir com o código também, acho super válido. Então tá bom, então é isso, muito obrigada, tá? Obrigado pelo convite de novo, tchau, gente. Tchau, tchau, até mais. Foi isso, que conversa legal, galera, meu Deus. É muito legal a gente perceber que todo mundo tem suas dificuldades aí durante o desenvolvimento. Quero convidar vocês a conhecerem um pouco mais sobre o projeto do Gregor, utilizarem dessas técnicas, mas também eu quero convidar vocês a conhecerem a Tribe. De verdade, quanto mais eu conheço a Tribe, mais eu me apaixono pelo modelo de negócio deles e é muito legal como eles entregam muito valor para os estudantes e é muito legal, assim, ver relatos como o do Gregor que o que ele aprende lá vai muito além de uma técnica ou um conhecimento específico para desenvolver algo relacionado à programação, mas também conhecimentos que ele leva para a vida. Isso é muito importante. Então aproveita, porque eles estão abrindo vagas quase que todo mês, inclusive as turmas de agosto estão com vagas abertas até no dia 21 de junho. Então, clica no link aqui embaixo, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Acessando esse link vocês vão conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Tribe, sobre o modelo de negócio deles. Vale muito a pena conferir, é só clicar ali e tenho certeza que vocês vão se apaixonar tanto quanto eu. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Antes de finalizar o vídeo, eu tenho que agradecer aos nossos queridos membros aqui do canal que sempre estão aqui apoiando esse canal, continuar crescendo. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau!